Salve, salve galerinha, eu sou o Vini. Rapaziada, trazendo mais um vídeo pro canal, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês aí o Hork, tá? Que é esse monstrinho aí que a gente tá caçando aqui. Pessoal, já terminei o bestiário, tá? Lembrando que eu estou trazendo aí os conteúdos pro canal, os bestiários que eu tô fazendo, porque eu comecei esse EMS aqui do zero, tá? Apesar dele tá no nível 69, tem cerca de 3 meses aí que eu tô jogando com ele. Então, estou trazendo os vídeos aí. Vou trazer quests também, quando eu for fazendo quests ao longo do tempo. Acessos, vou estar trazendo aí pro canal, tá? Pra enriquecer aí a comunidade do Tibia. Pessoal, esse moço aqui não é tão difícil vocês fazerem, tá? O bestiário. Ele só um 500 pontos, ele dá 15 pontos de charme. Vou mostrar pra vocês onde vocês vão caçar, tá? Aqui no mapa, pessoal, ó, vocês podem ver que em Hork Plains aqui, tem essas áreas, né, amarelinhas ali, ou lilás, sei lá. Essas áreas aqui da areia, tá bom? Então, em todos os locais, pessoal, dessas partes, tem Hork, tá? Então, vocês vão seguir matando eles aí, em todos os locais que tem areia, e vocês vão conseguir terminar. É um questionamento, pessoal, que muita gente tem se dá lucro, ou se vale a pena caçar aqui, só pra fazer o bestiário. Pessoal, eu não sei se vale a pena, mas eu sei que a Hork Feater, ela custa cerca de 1,5k, 3k, dependendo do seu mundo, tá? Nos 40 minutos que eu caçei aqui pra terminar o bestiário, eu consegui 44. Então, se a gente for levar em conta aí se vale ou não a pena, depende do seu nível, depende do que você quer fazer, mas eu recomendo sempre só fazer o bestiário daqui e ponto final. Apesar que também a gente tem umas wasp ali, tá bom? Eu também vou fazer o vídeo delas pro canal aqui daqui a pouco. E é isso, pessoal. Esse vídeo vai ser bem curto, tá? Não vai ser tão longo, é mais pra poder demonstrar aí pro pessoal onde eu fiz os bestiários, tá bom? E aí se alguém quiser alcançar os 2 mil pontos aí, seguindo uma playlist aí do que eu tô fazendo, vai conseguir tranquilamente, tá bom? Próximo vídeo do canal aí eu vou mostrar pra vocês os Orcs, tá? Lembrando que eu estou quase, pessoal, já renovando a PA pra poder fazer os bestiários Premium Account, porque em Free Account já tá tudo, a maior parte deles tudo concluído, tá bom? Então eu vou tentar focar agora nos bestiários Premium Account, tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal, e se vocês tiverem sugestões de vídeos de monstros, de quests, pra nível baixo, deixe nos comentários aí, tá bom? E eu vou tentar trazer o mais breve possível, tá? Por enquanto eu vou ficando por aqui, eu deixo um forte abraço pra vocês, até o próximo vídeo e valeu!